Olá pessoal, aqui é a Andrea Buon, professora de alemão e hoje eu vou ensinar você a dizer carteira de motorista em alemão mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Como eu digo então, carteira de motorista em alemão Führerschein Führerschein. Então o tremado sempre vai ter som de Ü Para fazer este som, você faz um biquinho e fala I Führerschein O ER tem um somzinho de A O SCH tem um chiado, um som de X Führerschein EI, som de AI sempre E o artigo é der Der Führerschein Agora eu vou ensinar algumas frases para você praticar a pronúncia Wo ist mein Führerschein? Wo ist mein Führerschein? Então, onde está a minha carteira de motorista? Hier ist mein Führerschein Hier ist mein Führerschein Então, aqui está a minha carteira de motorista Espero que vocês tenham gostado dessa dica Até o nosso próximo vídeo Tschüss!